Disponível para Android, o aplicativo Mais Saúde Fortaleza é mais uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura da cidade para cadastrar idosos com mais de 75 anos e profissionais de saúde que não estão na linha de frente de enfrentamento à Covid-19. Esse aplicativo Mais Saúde Fortaleza a gente já disponibilizou para a população desde o ano passado. Ele tem várias funcionalidades para o usuário do Sistema Único de Saúde e agora nesse momento nós estamos utilizando essa ferramenta também como uma forma de a gente fazer os agendamentos para determinados grupos prioritários para a vacinação. Então no aplicativo nós temos o ícone que é vacine já Covid-19. Então esse ícone ele já está disponível na plataforma Android. Para iOS está em atualização. Para baixar o aplicativo acesse a Play Store e digite Mais Saúde Fortaleza. Assim que o aplicativo for instalado clique em nova conta caso não tenha feito o cadastro e preencha com o nome, número do CPF, e-mail, data de nascimento, telefone e crie uma senha. Feito isso já pode acessar as informações disponíveis na ferramenta. E apesar de já estar disponível para download, ainda não é possível fazer o cadastro de pessoas com mais de 75 anos e profissionais de saúde que não estão na linha de frente. Isso porque o município aguarda a chegada dos próximos lotes da vacina para liberar o agendamento. Porque nós ainda não temos o quantitativo de doses que será disponível para esse público. Nesse momento, o público prioritário dessa fase 1, a gente já está concluindo todos os institucionalizados, que são os idosos acima de 60 anos, os deficientes acima de 18 e os trabalhadores dessas instituições. A gente crê que no máximo segunda-feira 100% desse público já esteja vacinado com a primeira dose. Fortaleza tem cerca de 86 mil idosos com mais de 75 anos que serão vacinados e as equipes de saúde do município estão preparadas para atender 2.100 domicílios por dia. Vale lembrar que em Fortaleza serão disponibilizados locais específicos para a vacinação nas próximas fases. Obrigado.